Deputado João Ananias. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, eu venho à tribuna dessa casa hoje para destacar com muita honra os 90 anos do meu partido, PCdoB. Partido fundado em 25 de março de 1922. Portanto, no próximo dia 25, completará 90 anos, 90 anos de lutas enfrentando grandes adversidades, grandes adversidades ao longo da sua história, da história brasileira, tendo sempre uma posição de coerência, posição marcada pela sua ideologia, pela luta por uma sociedade diferente, uma sociedade mais fraterna, mais justa, mais igualitária, que é a sociedade socialista. Isso fica claro, deputado Amauri, se a gente observar, de 1922 a 1985, em 63 anos, o PCdoB ficou apenas 2 anos e 4 meses na legalidade. Os outros 60 e tantos anos, proscritos pela intolerância e o autoritarismo daqueles que ao longo, os detentores do poder, que ao longo da história não admitiam as ideias diferentes, as propostas diferentes. E é por isso que a gente, que é militante do PCdoB, a gente entende que é preciso comemorar esses 90 anos, porque ao longo desses 90 anos, muitos pagaram com a vida, outros pagaram com a tortura, outros pagaram com o desterro, outros pagaram com a própria morte, com a própria vida, vida e morte violenta muitas vezes. E aí a gente coloca claramente que o PCdoB continua com as mesmas ideias. Nós temos aqui uma bancada aguerrida de 15 deputados, mas que são 15 deputados que defendem intransigentemente esse Brasil de hoje, não o Brasil de ontem, o Brasil do passado, o Brasil sombrio, o Brasil de pouco, o Brasil das profundas desigualdades regionais, que começam a ser corrigidas a partir do governo do presidente Lula, a quem nos aliamos no primeiro momento, já em 89. É isso, eu quero destacar aqui, senhor presidente, nas nossas lutas, a luta do Araguaia, a guerrilha do Araguaia, e eu quero aproveitar aqui para fazer uma saudação aqui e louvar a atitude do Ministério Público Federal do Pará, que ajuizou a primeira ação criminal da história do Brasil contra um desses agentes, o tal do coronel Sebastião Rodrigues, o coronel Curion. Os bravos procuradores Tiago Rabelo, André Raup e Ivan Cláudio Max o denunciaram pelos crimes de sequestro e ocultação de cadáveres de cinco integrantes do PCdoB que lutaram na região de Xambioá. Foram eles, Maria Célia Correia, Rosinha, Hélio Luiz Navarro, Edinho, Daniel Ribeiro Calado, Doca, Antônio de Padua Costa, Piauí e Thelma Regina Correia, Lia, que até hoje não se sabe onde os seus corpos foram sepultados e suas famílias continuam aí a cobrar isso do governo. Por isso que se instalou a Comissão da Verdade. Esperamos muito dela. E aí nós queremos dizer que a atitude desses procuradores abre definitivamente, põe em discussão essa questão que não se pode colocar debaixo do tapete quando atos criminosos, inclusive com ocultação de cadáveres. E está posto no nosso Código Penal que esse crime não foi resolvido. Não pode entrar na história da anistia porque é um crime que os cadáveres ao serem ocultados ainda continuam. O Corpos até hoje em lugares desconhecidos gera, alimenta a tese que foi defendida pelos procuradores, que no momento que a tese que alimenta o crime continuado, o crime continuado previsto no Código Penal, foi um argumento fundamental colocado pelos procuradores. Então, ao concluir minha fala, reafirmo, na condição de militante, meu orgulho de fazer parte desse partido. Partido da qual fui deputado estadual, sou deputado federal, fui secretário de saúde do estado do Ceará e sempre onde estivemos foi defendendo as ideias pela construção de um Brasil diferente, de um Brasil mais justo, de um Brasil onde as populações menos favorecidas possam sonhar com dias melhores. Muito obrigado, Sr. Presidente.